Um dia, há muito tempo atrás, eu não sabia cantar Meus sons alegres de amor As pessoas saíam da minha boca, vinham do coração, não tinham sequer expressão De um sentimento real, falavam do bem e do mal, sem nem entender o que queriam dizer Mas hoje é diferente, hoje eu sei a razão de ser gente, a tristeza teve fim Hoje conheci o grande amor, em meu rosto ao ouvir esplendor, pois esse amor é pra mim Como um bálsamo, inunda todo o meu ser Me enchi de prazer e me faz cantar assim Jesus Cristo é o nosso Salvador Ele sofreu toda dor Morreu por ti e por mim Como um bálsamo Cristo é o meu ser O meu ser Amém Amém